Foi um gol de anjo Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer de mim Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer de mim Filho Maravilha, faz mais um prazer de mim Filho Maravilha, nossa queda Filho Maravilha Filho Maravilha Filho Maravilha Obrigado.